E o Cavalo Fresco Festival vai participar com o chefe Lamine Medina no Campeonato Comidas do Mundo que decorrerá no Alabama, nos Estados Unidos. A participação na competição de culinária mundial é uma forma de internacionalizar o Cavalo Fresco Festival. A Mari Ventos começa a ganhar com a diplomacia gastronómica da 5ª edição do Cavalo Fresco Festival que aconteceu em julho em São Vicente. Participa com o chefe Lamine Medina em Orange Beach, no Alabama, na próxima semana no Campeonato Comidas do Mundo. O convite partiu da Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde. Devo dizer que a Embaixada simplesmente foi formidável porque vestiu a camisola, assumiu a diplomacia gastronómica e participou da melhor forma no último evento do Cavalo Fresco Festival. E foi aí que convidaram o chefe Chris, que é da Alabama. É o chefe Chris que organiza esse Campeonato do Mundo. E ele gostou muito, particularmente, do chefe Lamine, com quem trabalharam, inclusive, juntamente com o chefe Amílcar Mikau Tavares. E foi assim, depois dele ir e de falar, e devo dizer que ele ficou encantado com o nosso país, com a nossa ilha, e foi aí que, depois de algum tempo, a Embaixada enviou-nos o convite que o chefe Chris fazia questão da presença, da nossa presença nesse Campeonato do Mundo. La Mendina vai competir com pratos de mariscos no World Food Championships, no Alabama, onde promete com simplicidade o melhor de Cabo Verde. Depois, analisando bem o campeonato, fiz o meu trabalho de casa e tudo mais, reparei que deve ser algo que seja simples, com muito sabor, bem apresentado. Então, pensei em dois pratos que dá para levar a bandeira de Cabo Verde neles. Estar lá já é muito bom, mas estando lá, vamos ter que batalhar e fazer tudo para trazer alguma coisa. Se for o prémio, melhor ainda. Mas a participação, para mim, já é um prémio enorme. O Campeonato Comidas do Mundo, em Alabama, vai decorrer entre 8 e 14 deste mês, sendo que a Mariventos, com Josina Freitas e La Mendina, viajam nesta sexta-feira para os Estados Unidos.